O Céu Tadal Mcope a felicidade Iluminado apro E você olha para fora Fechou E você olhar para dentro Mostre-lhe o que você é e o que você foi O certo, o novo e o melhor Mamelas coloridas formam-se nos meus olhos Tão perdo que finas leis e outra cor Mata as florestas, árvores passando sobre mim E eu os sentia sobre mim Mata as florestas Mata as florestas, árvores passando sobre mim